Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Um homem de 53 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em Andradina, na região de Arasatuba. De acordo com a polícia, ele teria conhecido o suspeito pelo Facebook. Eles marcaram o encontro na casa da vítima. No local, o bandido foi armado com uma faca e começou a agredi-lo. O homem lutou com o criminoso para poder se defender. O suspeito fugiu, mas foi encontrado pela polícia perto do local do crime. O homem teve ferimentos nas regiões do peito, mãos, barriga e na cabeça, mas foi levado para o hospital da cidade e passa bem. O criminoso foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e a polícia ainda investigou o que teria motivado o crime. E o presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou sua renúncia da presidência após semanas de protestos violentos no país. Segundo ele, essa é uma tentativa de pacificar a Bolívia após os resultados da eleição presidencial de 20 de outubro. Morales foi acusado de fraudar o processo eleitoral. Ainda não está definido quem assume a presidência do país. Todos os detalhes dessas notícias e acesso para muitas outras informações, você encontra lá no sbtinterior.com Volto com você, Casa Grande!